Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou começar o vídeo de hoje atualizando vocês sobre a audiência da última semana da série Emanet. Eu vou colocar o número para vocês na tela, mas comparando as duas últimas semanas, essa última semana foi pior. Não teve uma queda considerável, mas não foi a melhor semana deles. O melhor dia de toda a audiência foi na quinta-feira. A categoria AB e a categoria ABC foram as duas categorias que mais tiveram impacto e já na categoria total eles se manteram na média. Basicamente mais do mesmo. Continuando muito bem. Agora vamos falar nas notícias do jornal. O ator Chantayu Lussoi vai protagonizar um filme para a Netflix chamado Gentleman. Ele vai interpretar um gigolô e foi confirmado a atriz Ebru Shaheen para ser a parceira dele. A história diz que ele é um gigolô e vai se apaixonar por ela. Eu não sei se ela trabalha para ele, não sei, não está muito claro. Mas os dois serão o novo casal. Aí essa notícia aqui fala que este casal não agradou muito. Eu vou fazer uma enquete lá na minha comunidade. Só quem é inscrito tem acesso. E vocês vão lá e votem se vocês concordam com esses comentários. Eles colocam aqui. Dupla muito incompatível e de jeito nenhum essa dupla. Nossa, eles estão falando que os dois não tem química. Acho que está um pouco cedo, né gente? Vamos esperar o filme para ver como que vai ser? Ai, só críticas, viu meninas? Só críticas. Estão dizendo que não vai dar certo. O musical Alice, protagonizado por Serenay Sarakaya, que também tem o Chucru no elenco, irá retornar aos palcos no dia 22 de novembro no Shopping Zorlu. Esse musical já está no ar já há muito tempo e é um sucesso aqui na Turquia. Sempre está com a bilheteria lotada. Boa sorte para eles. Aqui nós só temos duas notinhas sobre Buraki Ustivit e Demetius Demir, ambos muito populares. Falam que a Demetian ganhou muitas curtidas no último post que ela fez. O Buraki a mesma coisa, disseram que ele ficou muito simpático com esse cachorrinho. Enfim, nada muito diferente não. Próximo. A atriz Ben Sussoral, que atualmente está na série Tuzaki, foi muito elogiada pela cena em que a personagem dela perde os filhos. E ela aproveitou, agradeceu os elogios que ela recebeu e deu uma declaração dizendo que ela não concorda muito com crianças trabalhando nos sets. As crianças devem viver as suas infâncias e que as condições de trabalho são muito difíceis. Às vezes a gente olhando de fora pode achar que não deve ser tão difícil assim. Mas para ela ter falado isso, deve ser difícil realmente. As crianças aparecem bem menos do que o restante do elenco, mas ela deve ter os motivos dela para ela estar falando isso. Enfim, cada um com seus filhos, né gente? É difícil falar, né? A atriz Nezrin foi chantageada. Não sei se é bem uma chantagem, mas ela abriu um processo contra essa pessoa, que abriu uma conta no TikTok, no nome dela, e ainda colocou que a conta era oficial. Ela entrou em contato com essa conta, ela ficou doida quando soube disso. E eles pediram, nada mais, nada menos, que 250 mil liras para eles deletarem a conta. Olha que absurdo! Ela acionou os seus advogados e já está movendo um processo contra essa pessoa. Que loucura! Aqui eles dizem que ela tem 51 mil seguidores e 1 milhão de curtidas. Bom, boa sorte para ela. Tá bom, meus queridos? Uma excelente semana para vocês. Fiquem com Deus e vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau!